Oi, meus horrores. Tudo bem com você, Max? Se ele já não gostou, bem? Chegou a gravar logo deixando o like, se inscrevendo no canal. E esse é o vlogzinho do clipe da Lorette. Já tô aqui na vã, bem suco, bem suculenta. Comprei um monte de mangá e agora até pra almoçar. Aqui tá a nossa cozinheira, que vai ser do clipe. Agora não, né? Acho que não tem nem aonde. Aí, nós não vamos comer, é só água. Aí, ele tá arrumando tudo, hein, ó. Vamos, é só água? Vou mostrar pra vocês depois. Aham. Fechou só água, ó. Não, ó. Ele... Ele tá lá gravando a câmera, Renan. É, papai, hein? Mulher. Gente, paramos aqui pra comer agora, ó. As gatinhas, ó. Os boyzinhos chegaram ali. Um é o boy da Chacha, o outro é do Renan e o outro é da Fernanda. Aí, é isso, ó. As gatinhas tudo já dançando. Eita, meus horrores. Eita, eita. Eita. Eita, eita, eita. Eita, pronto. 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 Meus horrores, que o bordão não se cria, que o bordão se copia. A gente parou pra almoçar, comendo bem suculenta. Tá bem suculenta, ó. Tá chegando mais, que é assim. Aí... Aí... Isso é agora... Vamos pra segunda parte do clipe, que é a parte da liga de torcida, ó. Dá um spoiler da roupa. Tá bem suculenta. Começou sem falar isso. Aí... Então, vamos pra poder ir pra segunda parte. Não tem quadra. Vamos se virar. Vamos gravar na rua. Que eles disseram que só escolher pessoas ricas, pra ter a noção como é que vai ser o Paranauê, viu? Nem quadra tem. E é isso. Ó. Pode? É. Tá esturrando, é? É a lojane. Cheguei pra destruir, cheguei pra arrasar. Sou princesa da favela, ninguém pode me peitar. Bonita e arrumada, prazer essa soia. As inimigas me invejam, mas ninguém é como eu. Pode avisar, rapaz, me que a boneca é do sonho. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Que essa é a bonequinha, mas a boneca sou eu. Começou a esturrando, me viu que passamos. Late, mas ó, eu não tô te escutando. Pirulito que bate, 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 bate. Pirulito que já bateu, tchapate, tchapate, tchapateu, tchapateu, tchapateu. Bate, 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 quer que essa é a bonequinha, mas a boneca sou eu. Plum brum brum brum... Tem, tem. Pode avisar, vaca, vai começar a fazer coisa manhã. Pirulito que bate, 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 batteu, tchapateu, tchapateu, tchapateu. Deus não me invejam, mas não me peidor como eu. Minha парábio é que a boneca é do sonho! Pirulito que bate, bate que um que já bateu. Bom, tão bem bonita, tchapateu, tchapateu, tchapateu. Gente, agora eu acho que não sei nem qual parte é. A gente gravou na praça, já gravou na escola, já gravou em todo canto. E agora é a última parte. Obrigado, senhora Glória. A gente vai gravar ali na Passar Molhada, que tem um riozinho, que é só... Esse texto é Lorette, Lohami e os dois meninos na bicicleta. Então, aguardem. Eu acho que já é o final do vlog, né? Será? Tem ainda a partida de São. É, é, verdade. Vamos ver, talvez. Só não mexe os caburetos de ureio. Eu, meu menino, meu menino! Eu, meu menino, meu menino! Então tá bom. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quer ser a bonequinha, mas a boneca sou eu Começou a estuar quando me virou aqui passando Lote, mas eu não tô te escutando Tchau, tchau! E aí